Prepare-se para uma imersão no mundo automotivo. O Congresso Latino-Americano do Setor Automotivo está chegando e você não pode ficar de fora. Entre os dias 11 e 15 de setembro, totalmente online, o Congresso reunirá grandes especialistas do Brasil e da Argentina, como os presidentes da Anfaga, da DEFA, do Sindipestas e da FAC, entre outros, para discutir temas que são cruciais hoje para o desenvolvimento de negócios na nossa região. As características e perspectivas dos maiores mercados da América Latina, o futuro do Mercosul e o que precisaríamos fazer para aumentar as nossas exportações são apenas alguns dos temas que iremos explorar nesse Congresso. Todo este conhecimento por apenas R$ 160 ou 12 parcelas de R$ 16. Sou Márcio Stefani, sou o diretor da Autodata e espero poder ver todos vocês lá.